Salve galera, beleza? Aqui é o Castela e tô trazendo aí um game novo pro canal aí, o nome do game é Contágio e tô aqui com o game 220. É galera, ele tá jogando esse jogo aqui, e olha galera, a gente tava testando aqui, olha o que eu sou véi. Olha só o que eu sou galera, uma simples baratinha véi. Olha isso galera, esse jogo galera é apocalipse zumbi, misturado aí com FPS, e ele é legalzinho né, a gente tenta, a gente nasce como player normal né, a gente tenta sobreviver. E quando a gente morre ou pro zumbi ou pra algum outro player, a gente vira um zumbi também né, senão se a gente for infectado a gente vira zumbi. E... deixa eu ver, não passo por aqui pelas grades. E galera, eu tava jogando agora pouco aqui e eu era um zumbi, fui matar o carinha, ele me matou e quando eu voltei, olha só, o que eu me transformei, eu voltei com uma barata. Olha isso véi. Deixa eu ver, eu sou uma barata. Nossa véi, que viagem mano. Barata da noite, essa é a barata do Castela. Aí agora que você é um zumbi, você acha uma R15, que legal. Não dá véi. É, agora que a gente é zumbi, a gente acha uma R15. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu passo por aqui. Passei véi, pela Greta. Pela quem? Vou ver, pela outra Gretinha aqui. Pela Greta véi. Virei uma barata véi. Esse jogo galera, tá baratinho na Steam aí. Compra aí, é muito legal, é divertido, pra jogar com a turma. Deixa eu ver se eu passo por essa Greta aqui véi, mentira se eu não passar. Ah, não passei véi, e agora? Nossa véi, bem louco galera. Eu não tô achando ninguém aqui dos 220. É, eu tô com uma galera aqui, mas é de zumbi. Zumbi? Arrebentando as portas e entrando aqui nos prédios. Nós estamos em 8. Velho, você vai ver isso, que loucura ali nos 220. E você que já conhece... Opa, tô ouvindo um tiro. Opa, e eu sou uma barata sal... Olha véi, não é que eu pego um voo? Voa! Olha isso cara! Já ia dizer que eu sou uma barata saltitante, mas não é não véi. Na verdade eu tô voando. Eu tô preso véi. Eu tô preso e não consigo sair daqui. Como é que pode véi? Eu passei por uma Greta e não consigo voltar. Deixa eu ver. Tô ouvindo tiro, hein? Tô ouvindo treta. Como é que eu consegui passar ali? Aí, consegui, consegui. Deixei até os tiros aqui. Parece que os tiros veio daqui, véi. Nossa véi, que... Como é que pode véi? Vira uma barata. Olha isso, cara. E o bicho tá pegando, viu? Tô ouvindo vários tiros aqui, véi. Vamo ver se eu consigo encontrar com a galera ali que tá atirando. Ou seja, o pessoal que conseguiu ficar vivo, né? Olha só eu aqui, galera. Uma barata ali, ó. Tem poderes da barata ou não? Não, não tem nada, véi. Só fica andando pra lá e pra cá. Olhando a vida dos outros, véi. Opa! Tô vendo tiro, tô ouvindo. Deixa eu ver aqui se eu passo pela Greta. Consegui passar por outra Greta. Olha, galera. Primeiro zumbi encontrado aqui. Vamo direto ao assunto. Vamo ver se eu passo aqui por essa outra Greta. Passei. Vamo ver. Eu vi o sprayer. Tô vendo, tô vendo, tô vendo o zumbi. Parece que o tiro tá vindo de dentro desse estabelecimento. Entrei. Tô vendo a lanterna dele. Tô no meio da rua. Tô vendo. Nossa, véi. O zumbi me matou, véi. Um cutibarapos. Voltei aqui de novo. O zumbi pisou em mim, véi. Me matou. Vamo lá de novo. Vê onde é que tá vindo aquele tiro lá. Você... Vamo se encontrar. Véi, tá muito louco isso aqui, véi. Tô chegando lá de novo na gestão lá do tiro. Deixa eu ver aqui. Se eu conseguir passar aqui, né? Porque... Parece que agora... Tá tenso. Opa, consegui uma Greta. velho, o que que é isso, véi. O zumbi pisou em mim e eu morri, cara. Que viagem, mano. Deixa eu ver aqui. Agora eu não tô conseguindo passar ali pela Greta da... Da pista com a grade. Vamo ver se eu consigo passar aqui pelo outro lado. É, realmente, se você olhar o seu... O host aí de quem tá jogando, você está uma baratinha. Dá uma olhada. Eu tô uma baratinha. E tem apenas dois por aí vivo. Mano, que coisa louca, velho. Ó o zumbi, véi. O zumbi miserento do zumbi pisou em mim, véi. Olha. Ah, olha a casa aqui, hein. Encontrei. Velho, que coisa louca, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não consigo passar lá pro outro quarteirão, véi. Olha o zumbi aqui, galera, olha. O miserento, na verdade, pisou em mim. E dessa vez, eu não morri. Ô, você que passou aqui na grade agora, como zumbi, não, né? Sim, no final de rua. Entrou numa casa agora? Não, não, só eu não. Fui até o final da rua e voltei. Olha o nojento subir na escada, velho. Quebrou o vidro. Queria ver o player, velho. Mostrar pra galera os player armados, atirando. Mas a galera já deu pra perceber aí a treta. Não dá, velho. Simplesmente não dava passar aqui na greta. Mano, é muito louco. É muito louco, velho. Olha o zumbi aqui, outro zumbi passando por cima da grade e eu não consigo passar nem voando. Também esse voo dessa barata. Olha aqui, mais zumbi. Olha o tiro. Nossa, morri de novo, velho. Então galera, esse vídeo eu vou ficando por aqui. Morri mais uma vez aí pro zumbi. E valeu, eu espero que tenha gostado aí. Vou trazer mais vídeo aí, mais gameplay aí do Contágio. E você que é visitante aí, tá visitando pela primeira vez, obrigado por assistir. Se inscreva aí. Comenta aí no vídeo. Dá um salve aí, Game220. E abraça aí, galera. Curte e compartilha aí. Valeu, galera. É nóis. Fui. Fui.